Feliz início de semana para todos. A Prefeitura de Itapiúna, por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente e com o apoio do Governo do Ceará, realiza de 5 a 12 de junho a Semana do Meio Ambiente, que tem como tema Nascentes Preservadas Água Garantida. Programação para hoje. Horário de 8 às 9 horas. Atividade Blitz Educativa. Planfetagem e distribuição de mudas. Local, CE 060, Rodovia de Entrada do Município. Público, Condutores, Pedestres e Comunidade Local. Responsável, Secretaria de Defesa do Meio Ambiente e Ajas. O Educador Ambiental da SEMA, Genário Azevedo, fala sobre o primeiro Congresso Municipal de Educação Ambiental de Itapiúna. Nós estamos aqui em Caio Prado, Itapiúna, para debatermos e discutirmos uma proposta do Plano Municipal de Educação Ambiental, que vai ser muito importante para o município, uma vez que, através desse plano, nós vamos ter as ações, quais são os projetos que serão desenvolvidos no município, dentro da área do meio ambiente, visão do desenvolvimento sustentável. Então, muitos temas virão, principalmente, alguns eixos importantes, como debater a questão das queimadas, do desmatamento, dos resíduos sólidos, da educação ambiental, no ensino formal e informal. Tudo isso importante para que o município conheça a sua realidade ambiental e que possa envolver cada vez mais a população, envolver a sociedade como um todo, no sentido de fazer um bom plano e executá-lo, e que essas ações possam trazer muitos benefícios ao município de Itapiúna. Yasmin de Cristo, consultora ambiental da ANSA, também participou do Congresso e fala agora. O Plano Municipal de Educação Ambiental é um instrumento importantíssimo. Sem ele, não é possível fazer gestão ambiental no município. O Plano Municipal de Educação Ambiental do município de Itapiúna está sendo construído por uma comissão organizadora. A comissão é um grupo de trabalho interdisciplinar, formado por técnicos, por representantes de diversas entidades dentro do município. E esse processo aqui, Itapiúna, está sendo capitaneado pelo consórcio ANSA, que é o consórcio de saneamento da região do Maciço de Baturité, e pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Itapiúna. Esse plano está sendo construído de acordo com as premissas da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Municipal de Educação Ambiental. O município de Itapiúna é um dos poucos municípios da região que possui uma Política Municipal de Meio Ambiente, e agora nós estamos com um projeto de lei para ser aprovada a Política Municipal de Educação Ambiental, especificamente. E é de acordo com essa política que está sendo construído o Plano Municipal de Educação Ambiental. De Itapiúna, Marcelino Martins.